Olá a todos! Depois de um mês e meio, quase, não, um mês e uma semana acho eu, sem vídeos, quero desde já começar por pedir desculpas e dizer que isto tudo volta. Eu achei que realmente a mudança iria demorar de coisa de um mês e portanto gravei para até a primeira semana de julho. A verdade é que tudo o que poderia ter corrido mal, correu, e a verdade é mesmo essa. E basicamente a mudança demorou dois meses e tal. Foi um processo complicado, mas pronto, já está, como dá para ver. Este não é o meu setup final, eu ainda vou, não sei, se calhar até vai ser o final. Não sei bem o que é que vou fazer ainda, para já está assim, vamos ver. Se vocês gostam, se eu gosto, digam-me o que é que acham. Está um bocadinho diferente, mas para já é o que funciona e o que dá. Quero desde já, obviamente, pedir desculpas pelo tempo todo que tivemos aqui sem vídeos. Não tive mesmo controle sobre a situação e não podia mesmo de nenhuma maneira fazer vídeos. Acreditem mesmo que eu recebi mensagens quase todos os dias de muitos de vocês. Aliás, continuo a receber, a perguntar o que é que se passava, se eu estou bem, se desisti do YouTube, porque é que não tem havido vídeos, etc. E, a sério, se há coisa que me tem gostado é ter dito que eu quero imenso fazer vídeos. Estou cheia de saudades, mas não posso. Mas pronto, agora já posso. Obrigada por todo o apoio das pessoas que mandaram mensagem, que se preocuparam e que me perguntaram se eu precisava de alguma coisa. Obrigada por se lembrarem e obrigada por estarem desse lado, as pessoas que ainda estão. Já agora, quero que me digam, obviamente, se gostam deste setup, se é para manter ou se está um bocado esquisito. Ainda faltam algumas coisas aqui no quarto, é um bocado por aí também. Mas pronto, hoje, depois desta conversa toda, vamos falar um bocadinho de alguns favoritos do momento. Eu tenho muitos favoritos porque, obviamente, não faço favoritos há coisa de dois meses. De qualquer forma, eu vou falar de alguns dos favoritos, alguns só, vá, deste último mês, eu diria, e de julho, pronto. De forma a também atualizar-vos no que é que eu tenho estado a gostar e a usar. Tenho muitas compras para vos mostrar, portanto, suponho que os próximos vídeos serão haul de compras de beleza e haul de roupa. E toda a gente me liga hoje, como é que é possível? Os próximos vídeos serão hauls, tenho bastante coisa acumulada, comprada, para vos mostrar. E queria também aproveitar para fazer um Q&A, portanto, este é o vídeo para vocês deixarem as vossas perguntas. Eu já fiz um Q&A, acho que no início do ano, e disse que voltaria lá para o final do ano a fazer outro Q&A, portanto, as vossas perguntas deixem aqui nos comentários em baixo, eu vou tentar responder ao máximo possível num vídeo. Vou talvez intervalar um haul de roupa com o Q&A, depois o haul de maquilhagem, que é para não ser haul haul, tudo seguido. E eu estou a falar imenso, porque eu já não sei o que é que é de fazer, já não sei bem gravar, e tenho tanta coisa para dizer que não paro de vomitar palavras. Anyways, vamos passar aos favoritos do momento. Ora, quero começar por falar de um produto que eu já tive antes, aliás, que eu uso continuamente já há muitos anos, e já não tinha há algum tempo, especialmente porque a minha mãe me está sempre a tirar, porque ela também adora este produto. Entretanto, a Ongafarma mandou-me alguns produtos, e inclusive ela mandou-me um pequeninho bio-oil, que eu estava a precisar, tendo em conta que o meu grande já está a chegar ao fim, e que a minha mãe está sempre a usar. E eu decidi mencionar, porque é um produto que eu já falei aqui no canal, mas nunca mostrei especificamente, e já agora quero aproveitar para falar dele, isto é mínimo, é o mesmo querido. Mas eu gosto imenso deste Bio-oil, não especificamente da maneira que a minha mãe gosta, a minha mãe gosta principalmente para tratar manchas. Eu gosto do Bio-oil para o corpo, quando está o corpo extremamente seco, que no verão eu já tenho um corpo seco, mas no verão eu tenho uma tendência ainda maior a ficar seca, e é bom para esterias, ou falta de flacidez na pele, sente-se uma diferença, como está a textura da pele, e eu adoro Bio-oil por causa disso. Quero de seguida mostrar um produto que eu experimentei, aliás comprei, eu nem sei se devo meter isto no haul, porque há alguns produtos que eu comprei, logo tipo em julho, no início de julho, especialmente na Lush, que eu fiz uma grande compra na Lush, e entre elas eu comprei estes dois produtos, dois destes produtos que vou falar aqui nestes favoritos, não sei se devo mencioná-los depois no haul, se calhar menciono de passagem. A questão é que eles já estão mega usados, e dá-me para perceber que são meus favoritos, porque eu tenho no spa aí há um mês e já estão super usados. Um deles é o American Cream Condicionador, portanto é um condicionador para o cabelo natural, com um cheiro muito tossinho, super bom. Então, não sei explicar o cheiro, mas é super doce. Ah, ele diz morango e baunilha, por acaso só mexer a baunilha. Este basicamente já vai a muito menos que metade, já vai para aí aqui, e é ótimo. Eu dou os produtos da Lush, adoro. E pronto, basicamente queria falar do American Cream, que é muito bom para hidratar o cabelo, e ele não deixa logo, não é aquele tipo de amaciador ou condicionador, como que é a Ana chamada, não é aquele tipo de condicionador que vocês sentem logo no banho o cabelo macio, e sentem que ele já está mega hidratado e smooth, é mais no aspecto que ele deixa o cabelo, ok? Tipo, deixa o cabelo super brilhante e hidratado, mas por exemplo, não é aquele amaciador que parece que o cabelo fica tipo todo sedoso e quase sem nós quando se sai do banho. Estão a perceber? Parece quase que ele não hidrata no banho, mas depois tipo o cabelo fica bonito. É esquecido, mas é bom, eu adoro, adoro, adoro. Depois quero falar também do produto da Lush. Isto é a lata, obviamente que eu tive que comprar à parte, mas a Lush tem alguns produtos, alguns produtos, alguns shampoos para o cabelo, em tipo sólidos, tipo em barra, não é propriamente uma barra, mas é tipo sólido, e sem fazer muita confusão a explicar, vocês fazem a espuma com a barra, é como se fosse quase um sabonete, é a melhor maneira de explicar, é como se fosse um sabonete, só que em vez de ser para o corpo, é para o cabelo. Faz imensa espuma e limpa em profundidade o cabelo. Eu já tinha experimentado um destes shampoos sólidos no ano passado, quando fui aos Açores, que uma amiga minha, que ela usa e adora, e entretanto, há coisa de uns meses, houve uma subscritora, que eu já não me lembro do nome e peço desculpa, que me sugeriu este, que é o Cynic, que já está quase no fim, dá para ver, que era um shampo sólido que era ótimo para limpar em profundidade o cabelo, especialmente um cabelo mais oleoso. Ela disse-me que limpa super em profundidade e deixava o cabelo super purificado. E eu fiquei com isso preso na minha cabeça durante mesmo tempo. Às vezes eu não compro logo a coisa, mas a coisa fica cá encravada. Então, quando fui à Alex, obviamente comprei o Cynic e acabei por comprar também a lata, porque dá jeito. Entretanto, já está quase no fim e I love it, sério. Primeiro adoro o cheiro, é tipo um cheiro a mar e algas. Ele tem mesmo pedacinhos de algas, que eu não sei se dá para vocês verem, mas provavelmente está. Refresca super, super, super o cabelo e limpa mesmo em profundidade. Sabem quando o cabelo fica tão limpo que quase que cheia? Tipo, quando vocês estão a espremer ou a tirar água, ele fica tão limpo que faz tipo... Sabe? É tipo, essa é a sensação que eu gosto. Claro que convém hidratar depois as zonas mais secas, não é? Não é só limpar em profundidade e depois o cabelo fica todo asqueroso. Não. Mas quem tem o cabelo super oleoso, isto é excelente. E obrigada pela recomendação se estiveres a ver o vídeo. Depois, eu tenho a certeza que não estou a esquecer de 30 mil favoritos. Entretanto, eu sei que os favoritos do mês que vem vão ser gigantescos, porque eu entretanto vou-me lembrar de tudo. No entanto, quero falar de um utensílio, que eu não sei se cheguei a falar. Isto eu, às vezes, já estou um bocado perdida na minha vida, honestamente. Foi um produto que eu comprei um bocadinho antes desta fase de transição e de ter parado de fazer vídeos, etc. E eu não sei, sinceramente, porque eu ainda andei a procurar nos meus vídeos, mas eu não encontrei. Portanto, eu não sei se cheguei a falar dela ou não. Mas esta é a esponja, tipo a Beauty Blender da marca da H&M. Eu comprei esta, que é tipo, está toda suja, ok, peço desculpa, está-me um bocado nogeta, mas eu acabei de me marcar com ela, porque ela é mesmo ótima. É tipo esta cor que está aqui no meio, que é tipo a zona que eu não uso, é tipo um bejezinho. E eu já percebi, isto foi uma recomendação vossa, do vosso lado, e não foi só de uma pessoa, foi tipo várias. Várias pessoas me disseram, experimenta a esponja da H&M, é incrível. E vocês dão toda a razão. Esta é 2,99 na H&M e é excelente. A textura é ótima, já tenho tipo a coisa de 2 meses e ainda está ótima, ainda não ganham aquelas umidades. Fica bem, esta cinta inchada que eu usei há bocado para me maquilhar, fica super grande. Opá, adoro, 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 adoro. E agora passando para a maquilhagem para finalizar, eu não tenho muita maquilhagem para vos mostrar, especialmente porque eu não tenho usado maquilhagem, ponto final, parágrafo, no meio de tanta confusão que aconteceu neste último mês e meio, maquilhagem estava, eu usar maquilhagem, não digo maquilhagem obviamente, mas eu usar maquilhagem estava tipo no fundo da minha lista de prioridades e portanto eu não tenho usado muita maquilhagem. No entanto, quando uso, eu tenho usado especificamente estes produtos, principalmente porque foram os que eu tirei para fora das caixas, eram os únicos que eu tinha disponíveis, mas principalmente porque são os que eu gosto muito e que sei que gosto no verão. E o facto de eu, um deles, nunca ter trocado é bom sinal, porque eu achei mesmo que ia tirar esta e esta eu sabia que nunca na vida ia trocar e estava feliz para o resto da minha vida, mas a outra que eu já vou falar a seguir, eu achei que com este color eu ia acabar por ter que trocar por outra da minha caixa de bases, mas não a troquei e portanto é por isso que eu quero falar destas bases. Esta, que vocês já conhecem, esta já é nova, ok? Que eu já tinha acabado com a minha Vita Lumia Aqua, agora comprei uma nova e estou a dar tudo porque normalmente eu sou tipo 20 na Vita Lumia Aqua e comprei o 40 para o verão. dando tudo, dando tudo. E melhor, é que eu comprei o 40 e ainda não pus os pés na praia, literalmente eu ainda não pus os pés na praia para fazer praia este ano, nenhuma vez. Portanto, eu tenho que estar a dar tudo com o autobronzador e com o 40, obviamente. Portanto, quero mais uma vez dar uma mençãozinha à minha Vita Lumia Aqua da Chanel, que é uma das minhas bases favoritas de sempre, há muito tempo. Muito tempo. Há muitos anos que esta base é uma das minhas favoritas. E portanto, eu queria voltar a falar dela porque no verão é quando eu a trago mesmo para fora à série porque a pele fica com um aspecto extremamente luminoso, muito hidratado, muito natural e o facto de eu ter comprado o 40 foi um bocado um incentivo para eu usar sempre o autobronzador porque eu acabo por esquecer um bocado o autobronzador e ficar branca o ano inteiro. Portanto, assim, foi um bocado um empurrãozinho para eu bronzear falsamente. Depois, a outra base que eu tirei também para fora foi a Too Face Born This Way e esta é a Absolute Perfection Foundation Oil Free e agora, como eu estive a mexer nela, não se vê. Mas eu realmente usei-a imenso durante estes últimos meses e meio, dois meses e o facto de eu a ter agitado não parece que ela está no fim. Mas eu usei-a tanto que ela está tipo por aqui. Está-me nem a dar as últimas. Outro produto que eu também tirei para fora e que só podia usar a ele, mas eu este sabia que gostava. Simplesmente eu já não tocava nele há séculos. Primeiro, porque, embora isto não pareça muito escuro, isto para mim no inverno é muito escuro como concealer. Muito escuro. Isto é para aí o meu tom da minha cara quando é inverno. Portanto, obviamente tinha que ser mais claro para eu usar no inverno. Este é o LA Girl Pro Conceal e é no tom natural. E eu adoro isto. Adoro, adoro, adoro. Eu às vezes esqueço-me do quanto eu gosto disto. A sério, estou tão feliz por ter-lo tirado para fora e mesmo agora que já tenho tudo aqui acessível, estou-me agora a perceber que se vê aqui o reflexo da luz. Isto não é ótimo. Anyways, eu tenho que arranjar aqui uma solução para isto. Mas pronto. Até lá. Vocês vão ver o reflexo da luz. Anyways, como eu estava a dizer, este corretor é super, super barato. Deixa um aspecto super natural na pele, super iluminado e tem uma cobertura incrível. No entanto, ele fixa quase como um collection lasting perfection, mas não tão seco. Atenção, não se assustem para as pessoas que acham que aquilo seca demais. Não é tanto, mas é quase. Em termos de duração, não sei se estão a perceber o que eu quero dizer. Ele deixa um aspecto mais hidratado, mas também parece que agarra cola à pele e não sai. Mas não é tão extremo. E não seca a parte da pele, tipo, esta parte da pele sensível. Ele acaba por ser hidratante. É esquisito. Não consigo explicar, mas é excelente. E acho que não só foi, tipo, a melhor cena de eu ter tirado para fora para usar este último mês e tal, como vai ser agora daqueles que eu vou pegar sempre enquanto estiver com esta cor e ele der. Porque eu esqueço-me, esqueço-me do quão bom ele é. E este aplicador não é dos melhores em termos de higiene, mas para aplicar este pincelzinho é incrível. Adoro. E eu acho que nunca falei deste Elie Girl Pro Conceal aqui no canal. Ele é tão bom, tão bom. E eu acho que isto custa, tipo, 5€ a estante. É incrível mesmo. Por fim, para terminar, porque eu não tenho usado quase uma aquitagem, como vos disse, quero falar de 3 produtos lábios. Especificamente 2. O que eu tenho usado mais tem sido batons claros, tipo nudes. Quando uso Liquid Lipstick, tenho usado muito este da Kylie, que é o Matte Liquid Lipstick no Tom Candy K, que eu já falei 300 mil e 500 vezes aqui no canal. Adoro estes Liquid Lipsticks. Super caros, com mil problemas para mandar vir para Portugal por causa da alfândega, dá uma dor de cabeça. Mas realmente, depois de os terem, depois da dor de cabeça ter passado, se quiserem passar por isso, eles são muito bons. E esta cor, especificamente, o Candy K, foi a minha primeira cor e ele já está mesmo a acabar, porque eu hoje a aplicá-lo. Já senti que tinha que, tipo, andar a vasculhar as paredes para pôr um bocadinho nos lábios. Portanto, ele eventualmente vai acabar. Mas eu adoro esta cor. Adoro esta cor, seja inverno, seja verão. É tipo o que eu tenho nos lábios, obviamente. É tipo aquele rosa velho, matte, mas não muito escuro, nem muito claro. É perfeito. É quase os teus lábios, mas melhor e matte. Adoro, adoro. Esta cor dá sempre com tudo. Tenha um look mais bold, tenha um look mais suave. Não é nudo o suficiente para morrer na cara se eu não tiver mais nada. Não é forte o suficiente para se eu tiver um smokey eye ser overpowering. Adoro, adoro. Por fim, quero falar de um produto que eu descobri no mês de... acho que ainda foi em junho, na verdade. Só que, entretanto, acabei por não me lembrar de falar dele. E desde então tenho adorado. Especificamente, são estes lápis de lábios da Chanel. São tipo jumbo pencils para os lábios. E eu, normalmente, estes produtos assim tipo em lápis não me causam muita confiança. Eu tenho vários e não que não me satisfaçam os que eu tenho, mas por norma, quando tem assim este tipo de embalagem e é de lápis, causam um bocado de desconforto e um bocado de desconfiança. Ou porque acho que vão ser demasiado sheer, ou porque acho que vão sair com muita facilidade, ou porque a embalagem parece barata, whatever. Especialmente Chanel. Achei, tipo, como são produtos mais caros, achei que se calhar... não sei. Pronto. Não sei explicar o porquê, mas eu fiquei um bocado desconfiada. E depois, agradavelmente, surpreendi-me, porque é provavelmente o meu produto favorito de lábios que a Chanel tem. E eu já tenho alguns batons deles. E vocês sabem que eu gosto muito. Mas este aqui, I love it. Estes são, na verdade, os Jumbo Longwear Lip Crayon. E este especificamente é o que eu quero falar. Eu já tenho dois. Tenho um rosa bem verão, mesmo agressivo, que é tipo o número 7, fúchia, que é assim. É tipo um rosa mesmo fúchia, fúchia, fúchia. Este é uma cor boa de verão. Mas especificamente eu quero falar deste cor, que é o número 2 Rose Violin, que é estranhamente uma das minhas cores nude rosa favoritas de sempre. Tipo, é lindo. É esta cor que estão a ver aqui. É tipo uma mistura de rosa com coral, com castanho. Não sei. Não sei explicar, mas é tipo perfeito. Vou pôr aqui um bocadinho na mão para vocês perceberem. Tipo, é o rosa perfeito. E ele no início é assim todo luminoso e todo brilhante, tipo glossy. Mas depois, ele passado um bocado fixa e embora saia um bocado, ele transfere, obviamente. Obviamente com este brilho todo ele tinha que transferir. Mas depois passado um bocado ele fixa e quando este brilho sai ele fixa tipo longa duração nos lábios e não sai. Fica só a cor. Não fica totalmente mate nunca, mas fica tipo acetinado, quase mate quando o brilho sai. E a cor fica, mesmo que comam, a cor fica. Que é uma coisa que aparentemente quando se vê este brilho todo parece impossível. E não é. São mesmo. E eles próprios dizem long wear lip crayon. Mas obviamente que a pessoa duvida sempre. Mas pronto. E pronto. É isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez peço desculpa. Primeiro por ter ficado tempo sem pôr vídeos. Segundo porque este vídeo cheira-me que vai ficar super grande porque eu tive, tinha muita coisa para despejar e muita coisa para falar. E queria-vos pedir realmente para me deixarem as vossas perguntas para o Q&A em baixo nos comentários e quero que me digam também, se possível, se gostam deste setup assim meio improvisado à última hora. Mas pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever para o canal. E até ao próximo vídeo.